Mais de 600 mil moradores de Rondônia começam a pagar nesta segunda-feira, dia 13, o novo valor tarifário da conta de energia elétrica. O reajuste da tarifa foi autorizado pela Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEL, na última semana. Para os consumidores da energia que usam rede de baixa tensão residencial, o reajuste será de 6,95%. Já para quem usa a rede de alta tensão, como os comércios e indústrias, a conta de energia vai subir 6,85%. Segundo a ANEL, o efeito médio do reajuste para o consumidor será de 6,93%. E a nova taxa será aplicada para todos os 675 mil consumidores de energia no Estado. Ou seja, a cada R$ 100 consumidos em eletricidade, será crescido aproximadamente R$ 6 na conta final. Ao aprovar o aumento na conta de energia, a ANEL afirmou que atualmente Rondônia é o quinto estado com a tarifa de energia mais barata do país. Ainda conforme a ANEL, alguns dos fatores que contribuem para o aumento da tarifa de energia são a pandemia da Covid-19, a baixa quantidade de chuvas, a alta no dólar e o aumento dos custos na transmissão. Com as imagens de Alex Feliciano, Mário Genzen, para o jornalismo da SIC TV.